Uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a se levantar. 2020, 2021, não só nos ensinam, em toda essa tempestade que eu antes lembrava, a importância da colaboração, mas o quanto que cada pessoa sozinha, ela nada tem de passo. Eu gosto demais de um rabino judaico, um rabino maravilhoso, que é o rabino Hillel. Esse homem, com uma sabedoria imensa, disse algo que de maneira curta e direta serve demais para você e para mim. Ele disse três coisas em sequência que nos ajudam a pensar. Se eu não for por mim, quem o será? Segunda coisa, mas se eu for só por mim, que serei eu? Terceira, se não agora, quando? Se eu for por mim, que os textos pe abges должны?